Fala galera, WP Dicas na área com mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai trazer pra vocês aqui um unboxing de algumas cartas de Digimon que nós adquirimos. Lembrando que é um lote aqui de 100 cartas, tá? Não sei se tem algum brinde aqui. A gente vai deixar na descrição pra vocês aí da loja que a gente compramos, que é a Omega TCG. Inclusive é do nosso próprio estado aqui. Galera, esse jogo aqui de Digimon é bem bacana, tá? As cartas são muito bonitas. Raramente você vai achar um card game que tem a ilustração das cartas top demais igual do Digimon. Foi um dos motivos que a gente curtiu pra tá comprando ela. E também vou deixar no card pra vocês aí como você tá jogando esse jogo que é bem bacana. Vale bastante a pena, beleza? Então vamos lá. Aqui a nossa encomenda já tava meio rasgada. Vou tentar, porque eu tentei apagar aqui o código. Mas vou tentar rasgar aqui pra ficar mais fácil. Lembrando aí galera, que crianças não mexam com estilete, tá? Peça pro seu pai, pra sua mãe pra tá cortando. É, olhando aqui parece que tem 50 de um lado e 50 do outro. Ó, tem ali o papelzinho da Omega TCG. Vocês vão ver galera. E outra coisa aqui também, vamos ver se a gente consegue achar aqui os Digimon clássicos, né? Lá do Adventure e depois do 2 e assim por diante. E bota nos comentários aí qual o seu Digimon favorito. Será que a gente vai achar aqui um Agumon, Gabumon, Greymon, Togumon, Piumon, Palmon, Angemon? Vamos lá, hein? Vamos começar aqui? Vamos tá rasgando aqui a nossa... O nosso papelzinho. Vamos lá. Ó, mandou... Olha só. Mandou aqui pra nós um brinde, ó. Uma coisa que eu nem imaginava. Temos um brindezinho aqui, ó. Dublê de Amonde. E vamos lá. Vamos abrir aí. O que que vai ter aqui no nosso pacotezinho? Acho que ele tá amarrado aqui. E aí, galera? O que que será que vamos ter aqui, hein? Lembrando que as cartas de Digimon, elas têm o fundo azul escuro, tá? As cartas de Digimon normal. E quando tem Digi-Ovo, o fundo deles são branco. Acho que é assim que coloca. Vamos lá. Vamos ver se vamos achar alguns clássicos aqui? Vamos lá. Começando aqui com o Octomon. Aqui temos a carta de opção top. Bakumon. Ó, Monocromon tem lá na primeira temporada. Solmon. Antes dele eu acho que tem, né? Esse aqui é nível 4. Ó, Zamiemon. Feiresmon. Temos aqui Tesla Gerimon. Ó, temos um Patamon. Olha só, galera. Como as cartas são bem bonitas. Vou separar ali. E temos aqui também um Agunimon, cara. Top demais, hein? E aqui um Dracmon. Aqui as primeiras cartas não são cartas aí conhecidas, né? Ó, essa aqui tem uma... Tem uma imagem um pouco melhorzinha. Deixa eu ver. Vamos deixar ela separada ali também. As cartas que eu conheço, tá? Os Digimon clássicos. Vou tentar deixar aqui pra vocês. Vamos lá tirar aqui. E vamos começar a abrir os nossos pacotinhos. Deixa eu vir aqui. Tem um estilete aqui, mas eu fico com medo de rasgar. Mas vamos lá para mais um pacote. Esse aqui é um pacotezinho... Acho que foi feito artesanal, né? Ele corta aqui pra tá mandando pros clientes. Vamos lá. Tchuchomon. Zenimon. Jagamon. Esse aqui... Metallico Agamon. Potamon. Yakmon. Burgamon. Ebi Burgamon. Ó, Meteomon. Esse aqui é top. Eu curto muito ele. Pena que ele morre lá no Adventure, né? E temos aqui um Blimon. Vamos lá pra mais um. Qual será que temos aqui agora? Ficou bacana o brinde que ele fez pra nós ali, né? Das cartas especiais. Ó, aqui ó. Gutsomon. Na verdade é o Gutsomon que tem lá na temporada, né? Esse aqui ele é... Evolução. Acho que ele aparece no segundo, se eu não me engano. Ó, temos aqui agora um Golemon. Também top. A arte dele. Grapplemon. Skullscorpionmon. Temos um Leomon. Top. Temos aqui um Dockinimon. Leomon. Micramon. Ipigreikomon. E Meikomon. Pra fechar aí. Vamos lá pra mais um. Esse aí é o nosso mini lote. Deixa eu tentar tirar tudo aqui logo. Pra ficar mais fácil na hora de... Da gente tá finalizando o nosso lote aí. Aqui sim. Vamos lá. Esse aqui a gente vai abrir depois. Vamos abrir primeiramente aqui. O brinde que ele mandou pra nós foi bem bacana, tá? Vamos ver se sai aí um... Um Digi-Ovo. Um Suyamon. Dropmon. Pilomon. Black MacGalmon. Aqui Black MacGalmon. Temos aqui um Black Outogailmon, né? O Piximon. Esse Digimon aqui aparece na primeira temporada. Temos aí o Deramon. Eu acho que ele aparece também, né? Não lembro muito bem. Garbegemon. O Morishelmon. E o Floramon. O Floramon acho que aparece na época do Pinocchio, né? E aqui temos esse aqui que é o Morishelmon. O que aparece é o Shellmon. Bom, vamos para o próximo aqui. Vamos lá. Será que vai sair algum clássico? Oh! Olha só quem saiu pra nós aqui, ó. O Gel Greymon. É, galera. Lá do Max, né? Acho que é o Digimon. Tames. Tames. Não, é o Saivedata. Acho que ele fala assim. É a pronúncia, né? Temos aqui o Fugamon. Não é o Gros... Ó! O Agumon, galera. Chegou o Agumon aí, ó. O Agumon se envolve para Greymon. O Tomamon. Uma Royal Nox. Acho que é isso mesmo, né? Um Metal Shower. Temos aqui o Supreme Cannon. Um Raul Dike Rock. Temos aqui um Jorkemon. E temos aqui agora um Vajarramon. É assim que pronuncia? Não sei. Vamos lá. Vamos abrir mais um pacotinho. Essa coleção aqui, ela é... Acho que é uma das coleções recentes, né? Quando tinha o filme aí do Digimon, que o Typhoon de lá com o Agumon vira esse Greymon ali, meio ser humano. Ó, Diatrimon. Groumon. Parece um Groumon Shine, né? Kudamon. Falcomon. Ó, essa carta aqui é bonita. Regalikusmon. Essas cartas full art de Digimon é muito linda, cara. Guzukumon. Gaogamon. Esse Digimon aqui também é top, né? É lá do Saves também, né? Temos aqui Tobiomon, um Sangomon e Vermilimon. Não conheço. Tem muito Digimon aqui que eu conheço e às vezes passa despercebido. Vamos para o segundo pacote aqui agora. Lembrando que o meu favorito é o daqueles que se transformam em Digimon, né? Acho que é o... Acho que é o 4. Fugiu da cabeça aqui agora. Ó, essa carta aqui é top, tá? Ela roda em alguns decks aí. Vamos lá. Não deu para ler o nome dela. Escusatamon. Deus me livre. Logamon. Ogremon. Ó, o rival do Leomon. Temos aqui agora o Fangemon. Goblimon. Gazemon. Ele aparece também na primeira temporada. Aqui uma Options. Temos aqui um Vademon. Esse aqui acho que aparece na época que o Kabuteremon Mega Digivolve, Super Digivolve. E aqui também o Datamon, outro Digimon aí. Top. Eu acho que é da primeira temporada também. Então vai ficar separado aqui. Para fazer coleção, tá? Acho muito top. Para quem curte aí Digimon. Claro, comprar as coleções, né? Aqui a gente compramos em lote. Foi só para ver se chega para nós aí as cartas dos Digimon clássicos e alguns Digimon que nós gostamos. Vamos lá. Palmon, legal, Nightmon, Gladmon, Cotemon, Marinin Devimon, Gesomon, Top Demais, Dobikmon, Trissaromon e outro Monocromon. E aqui temos um Meramon. Lembrando, galera, que o nosso lote, a nossa loja, ela falou que a gente compramos, que as cartas não vêm repetidas, beleza? Aqui eu acho que veio porque... Deixa eu ver se é o mesmo carta. Porque é o... Aqui, ó. Ah, não. Não é o mesmo, não. Tá vendo? É diferente. Mas às vezes... É porque aqui é brinde, tá? Pode acontecer de vir aqui, mas ali pelo jeito é porque elas são cartas brilhosas. Tem uma raridade diferente. Mas aí curti bastante, tá? Isso aqui. Quem se interessar aí, a gente pode estar sorteando, né? Se eu bater a meta aí do nosso vídeo. Vamos lá, então. Temos aqui um Vegamon. Eu acho que ele aparece na primeira temporada, mas por precaução vou deixar fora. Damemon. Chuchomon. Temos um Cocuamon. Pois vai. Padjamon. Cocuamon. Acho que aparece. Acho que esse aqui aparece, né? Não tô ligado. Acho que é o Cuagamon. Outro Piximon. Já apareceu ali, né? Docugumon. E aqui, ó. Esse aqui que aparece lá no primeiro episódio. O Cuagamon. Então ele não pode faltar. É um Digimon. Uma coisa que eu gosto muito também de Digimon é por causa que os insetos são muito bem bonitos, cara. Muito bem trabalhado. Olha só. O cara faz tipo um inseto humanoide, mas de um jeito bem diferente. Ó, eu abri outro aqui, mas não mostrei pra vocês. É o Kodukugumon. Que nome doido. O Kunemon. Não vou traduzir não. Tá muito estranho. Temos aqui o Unimon. Aparece também na primeira temporada, né? Quando o Gomamon desenvolve pra Ikakumon. Temos aqui Tumon. Aparece também lá na época do... Dos brasões, né? Acho que... É, antes de eles derrotar o Devimon. Temos aqui o Alecmon também. Aparece lá na área de Digiovo. Temos aqui o Max Fish. É os peixes machantes, né? Top. Marinidevimon. Temos aqui o Shellmon. Não pode faltar. E temos aqui também um Gecommon. Lá na época que aparece o... Aquele sapão grandão, né? Que tem os sinos nas costas. Eu acho que é na saga do... Eu acho que é na saga do Etemon. Mas... Por precaução... Vamos salvar ali. Vamos abrir aqui o último. Eu sei que não vai ter aí um Metal Gremon da vida. Um Erigarurumon. Porque é lote. Vou tentar tirar por trás aqui. Porque eu acho que vai ficar no suspense melhor. Vamos lá. Vamos lá. Gizamon. Como está finalizando. Outro Gotsumon. É... Cocatorimon. Aparece lá no navio, né? Do Etemon. Outro aqui. Monocromon. Será que é o mesmo? Deixa eu ver. Não, não é. É diferente. Já tiramos três dele. Monocromon. Temos aqui o Megadramon. Agora... Tricer... Triceramon. Vamos ver aqui. Mega. Será que é a bola de fogo? Mega Flame. Temos aqui agora um Otamamon. Temos duas agora, hein? Temos agora um Siakogomon. Eu acho que é uma carta amarela, hein? Vamos lá. Não foi. É um Gizamon. Ficou bem bacana. Vamos finalizar aqui a nossa unboxing. Deixa eu puxar aqui as cartinhas que tiramos. Foram muitas, tá, galera? Lembrando que dependendo do alcance aí do nosso vídeo, vamos sortear aí para os nossos inscritos. E vamos ver aqui os nossos Digimons. Alguns aqui clássicos, outros nem tantos. Aqui a gente separou alguns Digimons que eu sei que parece lá no anime que eu já assisti. E os que eu lembro, tá? A maioria apareceu. Mas vamos lá para os que eu lembro. Patamon, da primeira temporada, o Digimon que eu sou fã é o Gabumon. Não tiramos nenhum, né? Vamos lá. Patamon. Esse Monocromon, ele é o que puxa lá o trelezinho do Etemon. O Agunimon, que é uma das minhas temporadas favoritas. Eu acho que eu só tirei ele, né? Dos Digimon aí, humanos, né? Dos famosos Digimon Ibedros. Temos aqui o Gremon, rival aí do Leomon. Esse aqui a gente só deixou aqui pela qualidade aqui da carta, né? Pela raridade dela. Outro Monocromon. Gekomon. Aquele que aparece lá no... Lá no navio do Etemon. Shellmon, né? Faz o Agumon desenvolver para Gremon. Leckmon, lá no episódio dos Digi-Ovo, onde tem a Patamon e o Teka. Unimon, né? Faz o Gabumon desenvolver para Ikakumon. O Agamon aparece no primeiro episódio. Monocromon de novo. Palmon, é um dos clássicos aí. Datamon. Vademon, né? Lá da... Ele acha que aparece na saga do Miotsimon. O Gazimon aparece lá no... Lá onde fica os... O caramba, fugiu o nome agora. Os Digimon que desenvolvem antes do Agumon. O Coromon. Ele fica lá, né? Na área dos Coromon. O Gaogamon. Temos o Agumon também aqui. O Geogremon, top demais. Floramon, Piximon, Leomon, Golemon e Gutsumon. Bom, dos três aqui clássicos que tiramos, a gente tiramos aqui o Patamon, o Palmon e o Agumon. O Patamon vem no brinde, né? E vieram esses três aí para nós. Ficou bem bacana, curtir. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi o nosso unboxing de hoje. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau e fui! Tchau!